Não só pela sua programação, portanto por trazer à cidade vários tipos de música que até aí tinham alguma dificuldade em encontrar palco, mas também por ser um ícone arquitetónico Acho que a Casa da Música veio ajudar a pôr um pouco mais o porto no mapa das cidades europeias Nesse sentido é bastante importante Quero que desejo que continuem no caminho que têm vindo a trilhar até aqui sempre com sucesso e sempre abertos a todas as músicas que é essa, no fundo, a principal função de uma Casa da Música Obrigado 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 Obrigado